E aí mais um Nissea Kicks 2022, com o trabalho todo finalizado, vamos mostrar mais alguns acessórios da parte externa, começando pelas longarinas, modelo original, temos já o modelo com fixação e funcionalidade, esse modelo é decorativo, fixado através de fita dupla fase 3M, mas esteticamente combina com o veículo, fica perfeita a instalação, temos todo um procedimento adequado a isso. Vocês viram também as calhas de chuva TG Poli, agora o engate fixo homologado pelo Inmetro, mesmo que seja para proteger o para-choque, mesmo que não tenha a real função que você não queira usá-lo, todos os nossos engates são homologados pelo Inmetro, todos têm a funcionalidade de uso, garantia, capacidade de 400 quilos que vocês viram, não furam o carro, não adapta nada, agora as rodas de liga leve, aro 16, homologado pelo Inmetro, da marca KR My, uma marca aí extremamente conceituada no mercado de acessórios e rodas de liga leve automotiva. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu Kicks.